Essa é pra todos os corações apaixonados Puxa, meu filho, vai Não mudo, não tem jeito Não ser romático é esse meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Lembra essas flores com o poema de amor Eu cego, e agora? Depois o que eu falei, vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim a nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo Tudo que eu sempre sonhei Arrancha, vai Depois o que eu falei, vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Lança pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar meu travesseiro Quando tentar jogar meu travesseiro É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Saiba que eu te amei E se preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei Puxa Puxa Música Música Toda patricinha, eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros, novinha safada Que anda de celta, rebaixado, com fumeio, som no talo Do que nossa BMW E se tudo a patricinha, eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros, novinha safada Que anda de celta, rebaixado, com fumeio, som no talo Do que nossa BMW Uma renta, ela senta, não ama ninguém Coração, nem ouvi o que eu falei Prometi não amar ninguém E falhei A culpa é do sorriso lindo, do cabelo grande Curvão, violão Malvada me pegou de jeito Me laçou com seu beijo Será que é amor? Amor Da liga dos beijinhos O viver, o viver Deixem uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz E até a noite Medi-ssä Efe Efe IGHT Efe 7 and Efe Efe